Quer ficar de olho nas últimas notícias do mundo dos famosos? Então não perca nosso super bate-papo com o Marcelo Bandeira no Revista da Cidade desta quarta. E se você adora as delícias de festa junina, vai amar uma receita diferente de bolo de amendoim com cobertura de caramelo. Confira com a gente. Revista da Cidade, nesta quarta, 10h30 da manhã.